Ah, o que você está fazendo? Estas são minhas roupas boas. Você não pode ir à casa olhando como um labo de metas. Ah, sim, você pode, eu também. O meu papel vai ser o dono da boca. Minha mãe não queria o filho traficante. Eu já fui melhor, de delegado federal. É o fim dos tempos. No nosso squad do Tiger, composto pelo Team Six, estou eu, Rafa Castione, o Guilherme Asta, o Bruno Zago, o Reinaldo, o Júnior, o Rodrigo e o Kannon. Não sei onde está o Kannon. Eu sou o Kannon, fala comigo agora. Kannon, você é um moleque. Você leu o briefing? Sim. É, eu li o briefing, mas eu não decorei o briefing. Nós vamos sequestrar um técnico químico. Que só colabora se nós mantivermos o encáster privado, o cativeiro, os familiares. Essa é a coação em cima do químico. Do outro lado está a polícia. Ela deve tentar neutralizar a atividade do tráfico. Tentando destruir o nosso cativeiro, o nosso laboratório, e não deixando a gente produzir. Enfim. É esse o choque de forças hoje. Tem bastante time aí da pegada MagFeed, do grupo MagFeed, o pessoal que joga aí com esse engajamento de fazer um RA muito bem feito, fazer o efeito teatral dos jogos. que é uma coisa bem que a gente busca bastante fazer isso. Meu complexo, bastante missão para ser cumprida. Espero encontrar um cantinho para dormir, porque eu estou virado. E aí galera, vamos fazer um jogo bom hoje, hein? Tchau. 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 Tchau.